A sexta-feira 13 ganhou uma programação especial no Museu da Imagem e do Som. A partir da meia-noite serão exibidos clássicos do cinema de horror. Quem está lá e tem outras informações é a repórter Carla Rodeiro. Boa noite, Carla. Olá, Gabriel. Boa noite a todos. Ora, na verdade, toda sexta-feira 13 o Museu da Imagem e do Som abre de madrugada para uma sessão de filmes de terror. Neste ano, a sexta 13 se repete três vezes. A primeira foi em janeiro e a próxima será em julho. Bem, e hoje, nesta sexta-feira 13, a sessão de filmes inclui três títulos que não são muito conhecidos do público em geral. Um deles é da década de 1940, mas que são clássicos desse gênero do terror. Bem, aqui ao meu lado está o produtor da mostra, que é o Marcelo Ramalho. Boa noite, Marcelo. Um desses filmes é o Corvo, né? Baseado no famoso poema de Edgar Allan Poe. É isso? Sim, sim. É um filme clássico do gênero de terror e conta com um grande elenco do gênero, inclusive com uma participação do Jack Nicholson, bem jovem. É um filme antigo. Sim, é um filme bem legal que mescla o cômico com o horror, com o terror. O segundo filme é o Morcego Diabólico. O Morcego Diabólico já é um filme mais antigo e é interessante porque ele conta com a participação do Bela Lugosi, que foi um grande astro desse gênero e fez filmes com o Drácula e, enfim... São artistas famosos nessa... Sim, desse gênero eles são bem reconhecidos. E o terceiro filme dessa noite, será? É o Gato de Nove Caldas, que é do diretor Dario Argento, que é um diretor italiano, que fez co-produções com os Estados Unidos, com outros países. E esse filme realmente é um terror, um terror mesmo. Vai ser no meio da programação e a gente espera que as pessoas levem muitos sustos hoje. Vai ser uma noite assustadora, hein? Sim, sim, é uma noite muito boa, presença em si. Muito obrigada. Bem, os ingressos custam R$ 6,00, a meia custa R$ 3,00 e cada ingresso dá direito aos três filmes. A sessão começa à meia-noite. Gabriel. Obrigado. Obrigado.